15 momentos, pobres animais selvagens feridos por ouriços e o que aconteceu a seguir. No topo da cadeia alimentar das pastagens africanas, o leão é uma das obsessões mais aterradoras de toda a vida selvagem. São poucos os animais que conseguem resistir ao ataque brutal do orgulho do leão, mesmo animais tão grandes como os elefantes adultos. Os leões começaram a procurar freneticamente, mas foi difícil para eles. Durante a sua migração incessante, os antílopes também estão extremamente alerta. Muitas vezes o leão tenta se aproximar dos ouriços. Embora o número seja maior, Porém, mais forte, ainda não consegue derrotar o pequeno ouriço. E isso até fez com que o leão fosse ferido pelas penas do porco espinho. Para sobreviver, o leopardo também tenta alcançar a presa que é considerada de alto risco, o porco espinho. Esse leopardo nunca teve uma refeição. O que recebeu foram penas de porco espinho espetadas no seu corpo dolorosamente. No entanto, a fome não permitiu que o leopardo desistisse. Ele ainda não desistiu da oportunidade de encher o seu estômago faminto. A fome foi resolvida, mas o leopardo começou a agonizar por causa dos espinhos. Parecia tão doloroso que a ferida começou a sangrar. O leopardo acabou por morrer devido à perda de sangue e à infecção da ferida causada pelas penas do porco espinho. Em outra imagem, um texuco de mel tenta também atacar o moriço cacheiro. Dotado de uma pele espessa e de vantagens excepcionais, o texuco de mel também teve de resistir perante a resistência do oriço. Os ouriços não são predadores, mas o ferimento causado por um oriço é também extremamente perigoso e doloroso. Os predadores estavam a avisar cada vez mais os ouriços e esses começaram a atacar cada vez mais, os tornando ouriços indispensáveis. Dois ouriços são ameaçados por uma píton. A mãe-ouriço é tão implacável na luta contra o predador que o seu corpo foi arrancado de muitos pelos. Nesse caso, por ser demasiado gulosa, a píton atacou constantemente um ouriço cacheiro, o que fez com que todo o seu corpo ficasse coberto de penas de porco espinho. A natureza selvagem é sempre misteriosa e cheia de surpresas. Se inscreva no canal para ser notificado sobre mais vídeos de vida selvagem. Até a próxima!